Música Foi lançado nesta quarta-feira no Palácio Piratini o Programa Estadual de Desenvolvimento da Olivicultura. O ato aconteceu no Salão Alberto Pasqualini. Participaram da solenidade o governador José Ivo Sartori, o secretário de Agricultura e Pecuária Hernani Polo, o secretário de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo Tarcísio Mineto, representantes da Emater e produtores. O secretário de Agricultura explicou que desde 2004 vem sendo realizadas ações pelo governo do estado de incentivo ao setor e hoje o programa busca coordenar todos os projetos já desenvolvidos. O desenvolvimento de políticas públicas através da assistência técnica e também da pesquisa de novas variedades são fatores importantes justamente para poder orientar o produtor, acompanhar na implantação dos palmares para que eles possam serem feitos da forma mais adequada dentro da nossa realidade. Até o final do ano passado, o Rio Grande do Sul contava com aproximadamente 1.400 hectares de área cultivada e cinco fábricas de azeite de oliva em operação. O Rio Grande do Sul possui condições de clima e solo favoráveis ao desenvolvimento do setor. Por isso, os produtores acreditam que através do programa é possível expandir a produção de azeitonas e azeite no Rio Grande do Sul. E vai incentivar os que já estão nesta jornada porque assistência técnica, defesas sanitárias, mudas, isso tudo é muito importante para nós. Sem isso, nós realmente ficamos quase que sem pai nessa jornada. Então, isso é fundamental, principalmente assistência técnica para que nos acompanhe lado a lado para fazer essas oliveiras darem os seus frutos.